Olá! Vamos pra mais uma receita da Cozinha da Kátia. E agora, em clima de fim de ano, continuando esse mês de dezembro maravilhoso, que tem festa, 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 o que não pode faltar? Uma boa lentiga na nossa ceia de virada de ano. Então, solta a vinheta aí! E aí, começa com uma boa lentilha. Peguei aqui um pacote de 500 gramas. Eu vou colocar ela na panela. Eu vou usar três vezes a medida dela na panela. Você colocou na panela e você olha, o triplo dela você cobre com água. Isso aí! E deixa descansar por mais ou menos uma hora. Vai ajudar um monte na hora do cozimento e fica bem cremosa. É uma dica bem importante. Passada uma hora, a nossa lentilha tá desse jeito. Olha quanto ela cresceu. Ela tava lá embaixo na panela e ela passou da metade. Tá bem hidratada. Chegou a hora de eu colocá-la no fogo. Só que antes, eu gosto de colocar a cebolinha. Mas em vez de colocar a cebolinha crua lá dentro, aquele sabor de fritar a cebola, nada substitui. Então, a gente vai dar uma fritadinha na cebola. Eu coloquei um pouco de azeite aqui e vou colocar a cebolinha pra fritar. Aquele cheirinho maravilhoso chegando na cozinha. Vou usar uns três dentinhos de alho amassadinho, fritando junto também. E agora que deu aquela suadinha na cebola, fritadinha de leve, gostoso, você vai juntar o tomate também. Vai dar uma murchadinha nesse tomate. Feito isso, gente! Vai tudo pra dentro daquela panela com a lentilha. E a gente deixa isso ferver. Mas tem mais uma dica que eu gosto muito de usar. Cenourinha pra dar uma corzinha diferente e um saborzinho e ajudar na textura. E vocês podem ver que eu não tô usando batata. De propósito! Porque eu quero provar pra vocês que se você fizer a lentilha direitinho, vocês não precisam nem de batata pra ficar com o caldo grosso. Você só precisa ter uma boa lentilha. Então, vamos lá! Seguindo as regras. Coloquei a cenourinha, deixa ferver. Você pode tá fervendo aí no fogão e controlando. Quando você estiver no fogão e não estiver no micro-ondas, você tem que controlar. Porque gosta de agarrar embaixo. Então, você... Depois que abriu fervura, sugiro que baixe o fogo e controle esse cozimento. De vez em quando, vá lá, dá uma mexidinha, confere se não agarrou na panela. É bem importante. Quando você percebeu que tomou textura, que já ficou tudo cremoso, tudo se uniu, e aí eu tenho um desafio pra você. Se você gosta de mais um saborzinho, então você pode tá fritando uma linguicinha e fazendo o acabamento. E nessa hora, você coloca o sal e a pimenta e ajusta. Por quê? Porque se você colocar muito sal logo no início, o que acontece? Você resolveu usar mais um ingrediente, ou um salaminho, ou uma linguicinha, ou um bacon, tudo isso é salgado. Então, você quando coloca na receita, você corre o risco de errar. E pra não errar, é melhor ajustar bem lá no fim. Então, agora que eu coloquei a linguicinha, misturei, olha a cara disso, gente, tá maravilhoso. Tô com água na boca. E agora, eu vou ajustar o sal, a pimenta. Prove, lembrando que quando fica paradinho, ela passa um pouquinho melhor o sal, deixa passar um pouquinho. E aí, você provou. Gostou da nossa lentilha? Bom, na hora de servir, é a magia. Porque você ainda pode usar um temperinho verde, se você quiser. Mas eu deixo pro final, pra ficar com aquele verdinho gostoso aparecendo. Quem não gosta, não usa. Mais importante que nessa virada de ano, não falte lentilha aí na sua casa. E com a dica da Cozinha da Kátia, você vai fazer o maior sucesso. Um feliz ano novo pra vocês. E muita, 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 muita receita no ano que vem. Beijo! E aí, você vai fazer o maior sucesso. E aí, você vai fazer o maior sucesso. E aí, você vai fazer o maior sucesso. E aí, você vai fazer o maior sucesso.